O Brasil está honrado de sediar mais uma outra grande conferência das Nações Unidas e associar o Rio de Janeiro mais uma vez à questão cada vez mais crucial do desenvolvimento sustentável. O documento final da Rio+, 20 vai ser fundamental para definir o bem-estar das gerações futuras. Esta oportunidade que temos em mão é histórica. É nossa obrigação e responsabilidade coletiva fazermos o melhor possível. Vinte anos atrás, vinte anos depois da conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as Nações Unidas nos trouxeram agora para elaborarmos uma agenda sólida. O mundo está olhando para nós e acho que podemos deixá-lo orgulhoso. Senhoras e senhores, em 1992, chefes de governo e chefes de Estado resolveram princípios, diretrizes, ações, declarações e convenções. Ficamos bem assistidos em termos de conceitos e ideias pelos nossos antecessores. Nas duas últimas décadas, muitas conquistas foram obtidas com base nessas conquistas. O conceito do desenvolvimento sustentável está no coração e nas mentes de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje em dia, somos convocados a dar continuidade a esse processo, a ampliar seu escopo e fortalecer seu mandato. Precisamos escolher um caminho para prosseguirmos. E o caminho deve ser de crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, que são as três dimensões do desenvolvimento sustentável, todas em conjunto e indivisível. Na ECO 92, nós tivemos êxito. A Agenda 21 e os princípios do Rio são as fundações sobre as quais agora construímos e identificamos aqui os desafios do futuro, antes de mais nada. Em junho de 2012, agora precisamos questionar um certo grau de pessimismo que já se via pouco depois da Conferência Cúpula, em 1992. Ouso dizer que tornamos a ter um êxito agora na Rio+, depois de um processo prolongado e um trabalho árduo que incluiu mais três dias de pré-conferência informal, de consultas envolvendo negociadores e ministros, todos juntos. Chegamos a um documento final que representa um progresso significativo no progresso em direção ao desenvolvimento sustentável. O documento não atende todas as ambições do Brasil, assim como fica claro que não atende todas as inspirações de cada indivíduo aqui nesta sala. Tenho toda a certeza, entretanto, de que é o comprometimento melhor que podemos chegar agora. O documento final desta conferência é inegavelmente influenciado pelo processo que permitiu que as pessoas do mundo inteiro tivessem o direito à voz. Sei que a Rio+, será lembrada como um marco na história das Nações Unidas. O grau de pluralismo, participação, diálogo, inclusive, se mostrou como um êxito aqui na Rio+, as dez sessões propiciaram diretrizes valiosas para a sociedade no sentido de demarcar um futuro para as conferências da ONU no futuro. O Brasil, então, conduziu um processo transparente das consultas internas. Nosso Comitê Nacional, criado para preparar a posição do Brasil, se reuniu seis vezes antes da conferência, trazendo membros das ramificações, todas as ramificações do governo, assim como vários representantes da sociedade civil. Tenho o prazer de declarar que várias recomendações do Comitê Nacional foram incorporadas na contribuição brasileira ao documento final. Senhoras e senhores, o caminho foi longo até chegarmos a este momento tão importante. Depois de muitas reuniões, ao longo do processo preparatório, estas negociações resultarão no documento final, que contém comprometimentos concretos em direção a um futuro sustentável. O caminho para o desenvolvimento sustentável é uma tentativa política que exige a determinação de nossa sociedade. E oferece também muitas oportunidades. Não onde se possa considerar o custo ambiental do desenvolvimento. Nós agora temos a oportunidade de tratar de uma das principais falhas do modelo econômico predominante dos últimos dois séculos, a geração de desigualdade. Desafios fundamentais da maneira como as sociedades produzem e consomem são fundamentais para que atinjamos o desenvolvimento sustentável. Esse arcabouço de consumo e produção sustentável que adotarmos aqui vai nos ajudar a proteger os recursos naturais e propiciará oportunidades econômicas para o crescimento econômico. Sr. Vice-Presidente, as ferramentas que precisamos voltarmos à nossa visão para o futuro de sustentabilidade estão destacadas aqui, entre os quais eu posso destacar o lançamento do processo que estabelecerá um conjunto de metas de desenvolvimento sustentável para orientar todos os países através de vários modelos de sustentação. precisamos também decidir que queremos coordenação mais forte no nível internacional para o desenvolvimento sustentável. O documento final é uma declaração clara de que o multilateralismo é o caminho correto para chegarmos à sustentabilidade. É uma responsabilidade de nossa liderança e para o Brasil fica claro que o caminho que temos pela frente é o caminho da democracia dentro do nosso país, bem como entre os nossos países. No estágio internacional, a democracia se traduz em multilateralismo e o multilateralismo hoje está mais forte, a ONU está mais forte hoje em dia. Muito obrigado.